Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. A Bíblia toda verso a verso, Gênesis, capítulo 7, verso 6. Vamos lá enfrentar esse verso. Aí está Gênesis 7, verso 6. Eu vou ler o texto e depois faremos alguns comentários. E Noé era filho de 600 anos e o dilúvio veio, águas sobre a terra. Não, eu li certinho, li ao pé da letra. E Noé era filho de 600 anos e o dilúvio veio, águas sobre a terra. Vamos lá, vamos fazer uma série de observações. A primeira é essa forma muito curiosa do judeu escrever, né? E Noé era filho de 600 anos. O pedalento está ali, ó. Venor ben-shish, ben-ot-shaná. E Noé era filho de 600 anos. É um idiomatismo isso. Explica-se que as traduções, diga aí, Noé tinha 600 anos. Porque nós não usamos essa forma de expressão, né? Eu sou filho de 57 anos. A gente não fala assim. A gente fala. Eu tenho 57 anos. Em inglês você também tem uma forma muito peculiar, né? De falar a sua idade. Cada língua tem um jeito muito peculiar. E no caso do judeu, ele se expressa assim, né? E Noé era filho de 600 anos. Aí a pergunta é, devemos traduzir ao pé da letra ou devemos traduzir dinamicamente? Formular a frase na língua do leitor, mas de modo que faça sentido para o leitor, bem próximo do mundo dele. Bem, é um dilema. Eu não gosto das traduções dinâmicas que trazem a Bíblia para o mundo do leitor. Acho pouco pedagógico. Os argumentos são o contrário. Diz que é pedagógico você traduzir de forma dinâmica, porque aí você traz o sentido para a mente do leitor. Mas tem um problema, principalmente em relação à Bíblia. O leitor já não sabe nada de Bíblia. Nada. Nada. O crente não sabe nada de Bíblia. O crente obediente, conservador, ele só repete o que o pastor diz. E o pastor não sabe nada de Bíblia. Quando é um bom pastor, ele sabe de doutrina. E não doutrina cristã. Que de doutrina cristã, 99% dos pastores brasileiros não sabem nada. Ele, quando é um bom pastor, ele sabe das doutrinas da igreja dele. Que não são doutrinas da igreja cristã. São doutrinas da igreja dele. Então, o bom crente, que é o crente que obedece ao pastor, sabe as doutrinas cristãs da igreja do pastor dele. Porque a igreja é do pastor. E quando ele vai ler a Bíblia, ele vai para o mundo da Bíblia, mas vivendo no mundo da doutrina. Então, ele vai domesticando o texto bíblico em função das doutrinas. Por isso que Batista lê a Bíblia como Batista, Assembleano como Assembleiano, Metodista como Metodista. Ou seja, ninguém lê a Bíblia. Projeta na Bíblia a doutrina. Então, ele já não sabe nada de Bíblia, vive num mundo absolutamente alucinado e alienado. E quando ele leria o texto bíblico e poderia causar um susto, um desconforto por conta da distância entre o modo do texto se expressar e o mundo dele, o que ajudaria ele a despertar do delírio doutrinário? Não. Os tradutores vertem o sentido do texto exatamente para o mundo de devaneios doutrinários que está na cabeça do crente. Então, ele vive numa alucinação eclesiástica, num delírio teológico, e quando ele vai para a Bíblia, ele mantém essa alucinação e esse delírio, porque os tradutores fazem traduções dinâmicas e o sujeito, então, não percebe o desconforto que a leitura literal da Bíblia geraria. Esse desconforto da leitura seria um estalo que faria com que ele despertasse do seu sonambulismo dogmático. Veja, o crente vive neste mundo alucinado das doutrinas. Quando lê, Noé tinha 600 anos. Nem prestou atenção. Não houve nenhuma ruptura na normalidade alucinada da vida do crente. Mas se ele lesse a tradução literal e Noé era filho de 600, ele já ia parar. Só a forma inusitada do texto já faria ele parar e... Entende? Alguma coisa faria com que ele despertasse do seu letargo, hipnótico, teológico. Por isso, eu acho que o ideal, o pedagógico mesmo, é a tradução ao pé da letra e os pastores, os professores de Bíblia que ensinem as pessoas a compreender o idiomatismo hebraico. Uma nota de rodapé eventualmente resolveria. Além disso, quando você traduz ao pé da letra, e Noé era filho de 600 anos, você vai acostumando o leitor da Bíblia a compreender o mundo cultural onde ela foi produzida. Isso o afasta do mundo doutrinário dele e o aproxima do mundo cultural da Bíblia. Aí aqui a gente precisa fazer uma distinção. Se o interesse do crente é o mundo doutrinário, nem perca tempo lendo a Bíblia, porque você está se enganando e adulterando a Bíblia. Se o interesse é doutrinário, fecha a Bíblia e vai pegar teologia sistemática, vá para a escola bíblica dominical, que de bíblica não tem nada. Mas se o interesse é Bíblia, esquece doutrinas, esquece a escola bíblica dominical, esquece a tonteria teológica e comece a compreender o mundo cultural da Bíblia, o modo muito específico do judeu escrever na Bíblia, saia do seu mundo cultural e vá para o mundo cultural da Bíblia. Aí você construirá a possibilidade de entender o texto bíblico. Então, o ideal é a gente reproduzir na nossa mente o modo cultural da Bíblia se expressar. e não esconder isso, disfarçando numa leitura dinâmica, numa tradução dinâmica, que vai ocultar do leitor a distância, muitas vezes, insuperável entre o mundo cultural dele e o mundo cultural da Bíblia. Então, Inoé era filho de 600 anos. Segunda observação, Verhamabul Raya e Odilúvio Veio. Main al-ha'aretz, águas sobre a terra. Muito bem, confessando pressupostos. O pressuposto da tenda do necromante é de que há duas narrativas do dilúvio, uma cuja divindade é tratada como Elohim e a outra cuja divindade é tratada como Yahweh, e que uma terceira pessoa juntou tudo. E, na hora de juntar tudo, por hipótese, não suprimiu nada, mas teve que acrescentar umas coisinhas aqui e outras ali para poder tentar dar um sentido unificado àquela junção meia-boca que ele fez. Dado esse pressuposto, se isso é fato, se é verdade que são dois textos bíblicos, um com Elohim e um com Yahweh, e que alguém juntou, se isso é fato, o fato disso ser fato vai transparecer no texto bíblico. Eu serei capaz de identificar não apenas a primeira narrativa e a segunda, mas os momentos em que o redator, quem montou as duas narrativas, faz a junção. E aí nós temos um flagrante. Por quê? Porque a palavra mabul, dilúvio, não é usada pela narrativa de Yahweh, só pela narrativa de Elohim. Ah, professora, então está resolvido. Isso aí é de Elohim. Não, necessariamente. Porque na narrativa de Elohim não havia nenhuma genealogia. A genealogia é uma invenção. Gênesis 4, Gênesis 5, a genealogia e as datas das narrativas do dilúvio é uma invenção de quem está costurando as duas narrativas do dilúvio e montando o Gênesis de 1 a 11. Então, ainda que mabul ocorra na narrativa de Elohim, a expressão Noé era filho de 600 anos não pode ter sido escrita pelo escritor da narrativa de Elohim. Então, esse verso pode ser da narrativa de Elohim ou pode ser do redator, mas não pode ser da narrativa de Yahweh. Porém, como tem a genealogia dando uma data dentro da vida de Noé para a vinda do mabul, não pode ter sido escrito pelo autor da narrativa de Elohim. Essa expressão e Noé era filho de 600 anos não pertence a nenhuma das duas narrativas do dilúvio. Ela é secundária, foi o narrador na hora de costurar que escreveu isso para situar o dilúvio dentro da genealogia fictícia e ele inventou no capítulo 5. Mas, se você tira essa declaração e Noé era filho de 600 anos e deixa apenas as duas segundas frases e o dilúvio veio águas sobre a terra, essa expressão e o dilúvio veio águas sobre a terra pode ter sido escrita pelo redator da narrativa de Elohim. Então, por uma questão técnica de economia, é mais adequado a gente dizer que a primeira declaração e Noé era filho de 600 anos é um acréscimo, o redator que está montando o Gênesis 1.11 é que incluiu, mas a segunda e a terceira frase uma boveio águas sobre a terra, não. Essa expressão aí poderia perfeitamente ter sido escrita pelo escritor original da narrativa de Elohim. Então, o acréscimo seria apenas venuar benchesmeot shanah e Noé era filho de 600 anos. Terceira e última observação já feita em outros versos, mas farei sempre porque o equívoco grosseiro é universal. Doutores em teologia, até doutores em Bíblia, exegetas, pastores, crentes nem se fala, cometem esse erro. Águas sobre a terra. Lá vai a fileira dos confusos imaginar o planeta Terra. O dilúvio é o dilúvio universal no planeta Terra. Não fale isso porque os anjos estão se borrando de rir da sua tonteria. Não existe planeta Terra na Bíblia. Nenhum autor da Bíblia jamais concebeu o planeta Terra. Logo, se você enxerga o planeta Terra na Bíblia, é você que está colocando lá. É um erro de leitura seu, do seu pastor, do seu teólogo preferido, daquele livro que você acha que é a sumidade das inteligências e que não sabe nada do que está falando. Veja como há dois pesos e duas medidas. Quando você encontra a palavra a Terra, Haaretz, na Bíblia, na frase e Deus prometeu Haaretz para Abraão, você vê ali o planeta? Mas na hora que você lê e Deus criou Haaretz, a Terra, aí você vê o planeta. Não está óbvio que você está delirando? Haaretz é sempre ou Israel ou Judá ou nos períodos posteriores à destruição de Israel ao que vai ser o reino de Judá com a soma do contingente israelita que fugiu da guerra. Só e mais nada. Às vezes, Haaretz pode fazer referência à Babilônia, mas aí o judeu escreverá Haaretz Babel, Terra de Babel. Pode ser o Egito, Haaretz Misraim. Mas quando não tem nenhuma adjetivação, como aí, Maim Al Haaretz, Águas sobre a Terra, a Terra aí é Judá. Só Judá, nada mais do que Judá. Quem enxergar planeta aí está lendo errado. Se fosse uma aula de interpretação de texto antigo, levaria zero. O que significa que as pregações que você já ouviu estão todas erradas. A teologia que você já leu sobre isso está toda errada. Está tudo errado. E você está repetindo erro. Mas basta você pensar por um minuto. Quando você lê a passagem Os Carros de Elias, você imagina um Ford, uma Hyundai, uma Toyota? Não, você sabe que não tem carro lá. Ainda que a palavra seja carro, você sabe que é uma carruagem, uma carroça. Que carroça? Carruagem tinha. Mas quando você lê a palavra Terra, você imagina que lá tinha a consciência do planeta Terra. E não tinha. Um peregrino insiste que o conhecimento do planeta Terra estava disponível na Grécia. Sim. Meia dúzia de pessoas adivinhavam por esquemas de inferência de experimentos que era o que eles podiam fazer. Pauzinhos fincados para você observar a curvatura, o movimento da sombra, o espelhamento da curvatura da Terra na Lua. Então, muitos homens no passado chegaram a conclusões, intuições, insights, não a conhecimento, a insight. isso era parcimonioso, era restrito, meia dúzia. Nunca se tornou dado cultural. Tanto nunca se tornou, nunca se tornou fato. Que a história conta que Galileu tentou dizer isso para o Papa, ele ia, te como na fogueira, hein, Galileu? Ou já não está, mas é aqui quem falou. Há 500 anos, o Espírito Santo ainda dizia para o Papa que Galileu era uma besta, quando a besta era o Papa. Então, se esse peregrino acha, porque lá na Grécia tem um sujeito meio avançado nas meninas, considerando como bastante plausível a condição esférica da Terra, que isso era um dado da cultura grega e mais ainda de Israel, é um delírio completo. a pessoa tem um dado, mas não sabe transformar isso em informação. Em Israel, nunca chegou nem o cheiro disso. E, de qualquer forma, ainda que houvesse chegado nos textos bíblicos, nunca, nem em o Novo Testamento. Não é apenas no Antigo Testamento que não há referência ao planeta, nem no Novo Testamento. é sempre Terra no sentido geopolítico, ora restrito a Judá, ora ampliado para o Império, seja o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Muito bem, se você gostou, clique aí no joinha, comente, eu mesmo respondo a todos os comentários, se for um comentário padrão, eu respondo de modo padrão, se for um comentário que exige uma intervenção personalíssima, eu faço a intervenção personalíssima. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, volte mais vezes para tomar novas xícaras de café, porque aqui na Tenda do Necromante ninguém sai sem uma boa xícara de café. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.